Amiga, tô coando aqui, ó. Coloquei em dois baldes. Vou ver se vai dar certo essa técnica. Ó, coloquei agora aqui no sol, ó. Coloquei nesse balde e nesse aqui. Vamos ver, eu vou coar pra ver como que vai ser, porque ele gelatinou de novo. Tinha muita gordura no óleo, já pensou? Olha só. Vou deixar aqui agora no solzinho pra ver o que acontece. Pra fazer a técnica do álcool, olha aqui. Tirando os resíduos. Olha só. Se vocês vissem como tava esse sabão, olha. Gente. Olha só. Técnica do álcool do canal da Márcia Barbosa. Esse sabão tava tão grosso, mas tão grosso, que eu achei que ele não ia ficar mais bonito. Mas graças à técnica do álcool do canal da Márcia, a gente tem esse resultado maravilhoso. Olha só, gente. Olha que coisa linda. Olha. Olha só que coisa linda. Olha. Oi, ela tá enroquejando, né? Olha só. Tô filmando. Tô filmando. Olha que coisa linda, gente do céu. Ah, vou deixar ele descansar bem. Que esse aqui, como é colo usado, né? Pode parar os resíduos. Olha, gente. Coisa mais linda, mais linda. Meu Deus, que encanta essa técnica do álcool. Meninas, façam. Vocês não vão se arrepender. É espetacular. O resíduo que eu tirei. Gente do céu. Fiz esse sabão ontem. Depois do almoço tava a coisa mais linda. Olha aqui como que ele amanheceu. Ai, meu Deus do céu. Vai ser um desafio agora pra arrumar esse sabão. Gente do céu. Ontem tava a coisa mais linda. Ontem à tarde, a hora que eu fiz. Olha só. Será que eu sei aplicar a técnica do álcool, Márcia? Será que vai dar certo? Tá o frio. Amanheceu frio de 10 graus aqui na minha cidade hoje. Olha, amiga. Ó. Aquele sabão lá. Ainda tô. Fiz de novo, ó. A técnica do álcool. Limpei ele, ó. Tirei mais resíduo. Ó. E aqui, ó. Tô deixando ele no sol pra ele ficar bem limpinho. Aí, vou esperar mais um pouquinho pra colocar o corante. Né? Se precisar dar uma engrossadinha, eu vou engrossar com o lauril. Caseiro, ó. Mas é aquele sabão que tinha tipo congelado. Olha ele limpinho aqui, ó. Que coisa mais linda, ó. Tirei todos os resíduos com a técnica do álcool. Vale a pena. A gente vai pôr mais um pouquinho de álcool. Vai batendo, vai deixando ele no sol. E ele vai limpando e vai subindo toda aquela impureza, ó. Esse aqui foi feito com óleo usado. Olha que coisa mais linda. Não perde a espuma. Olha aqui. Muito lindo, né? Olha aqui, ó. Dá até pra ver as bolinhas lá. Olha de tão transparente que tá. Então, é isso. Técnica do álcool da... da minha amiga Márcia Marbosa. Saindo o sabãozinho coloridinho. Pintadinho. Depois eu mostro. Pra ver como que ficou. Técnica do álcool. Técnica do álcool. Técnica do álcool.